Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? O nosso destino de hoje é carnalbinha forte, estamos indo para uma vaquejada, mas como vocês sabem e conhecem aqui no canal, nossos animais não podem ir por tratamento, estão fazendo tratamento, estamos levando apenas a égua do meu primo, então vou mostrar tudo para vocês, tá bom? O primeiro, 33, vozinho, 34, o Ervô, 35, o primeiro. O senhor tem condição para o qual bom, né? Eu acho que ele me fico com o pauta não, né? E aí 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 Viste o próximo ano? Viste o próximo ano? Agora todos o que aconteceu, Rodrigo Alvire quer dizer que apresenta a sítio o Tom Cristóvão Já passa a volta, controla a peste aqui na direita e senta aqui no vídeo Vamos ver toda a pontinha, senta à direita Foi pesado e não deu E já, a Zoari e família, a vida agradece a todos que... Gente, é o senhor A gente veio Aí, viemos só com a água do meu primo Não trouxemos animais aqui de casa porque ainda estão em tratamento E aí era um pouquinho acenha, só os 60 e senha Aí começou a chover Aí tava na primeira rodada da desculpa Aí começou a chover e parou Aí estamos até agora esperando É aí pra começar, já tá chovendo Ainda tá dando aquele pingozinho bem pra aqui Mas tá alegrinando ainda E aí eu nem gravei muita coisa pra vocês Porque começou a chover E como vocês viram aí Eu tava ajudando o Sabrina Eu tava lá e Peguei e fui ajudar ele Aí nem gravei muita coisa pra vocês Também mal mandei E assim, ele veio do corpo Eu acho que só saí uma vez Que fui até lá no final E voltei Na hora da chuva Aí tô aqui deitada Aí quando eu levantar aqui eu mostro mais coisas pra vocês E olha só Ainda tá chovendo Deixa eu ver não, é só alebrinando assim Uma alebrinha bem fraquinha Aí gente Rodrigo vai bater esteira pro rapaz Alô apagão Jumbiu agora Ele vai apagar E aí 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 Olha a piscina Aí o senhor dá mil reais pra ele Agora só vim com troféu viu Roberto Não tem troféu viu Aí Então ficou o quinto E o nosso né Agora Joãozinho E João Oliveira Barco de União Valeiro do pescado Apretação Montanaguita Especial Gente eu tô indo aqui pro embarcador Porque a gente já vai embora Rodrigo já vai encostar o carro Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixa o like de vocês E é muito importante Que vai me ajudar bastante Tá bom Um cheiro bem grande Que Deus abençoe vocês Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau